Agora é solidariedade. Agora é 65. É só andar por Porto Alegre para ver que o preço dos alimentos disparou e que a fome voltou às ruas da nossa cidade. A cesta básica em Porto Alegre é a quarta mais cara do Brasil. Já pensou quando o auxílio emergencial acabar? Ficar vir ficando desempregado e ter seis filhas não é o suficiente. Não dá para ficar esperando. É preciso mudar agora. Vamos criar o programa Fome Zero Municipal. Uma rede de solidariedade para fazer chegar comida na mesa de quem passa fome. Hoje, Porto Alegre tem só quatro restaurantes populares que servem 700 refeições diárias. Nossa meta é abrir novos restaurantes e servir pelo menos 2 mil refeições por dia. Incentivar a nossa zona rural a produzir mais alimentos saudáveis e ampliar o número de feiras nos bairros. Nós não estamos no interior do Rio Grande do Sul. Nós estamos em Porto Alegre. Uma prefeitura pode estimular ainda mais esta produção da alimentação saudável, gerando trabalho e emprego aqui em Porto Alegre. A mudança está chegando, mas para mudar, tu tens que votar. Agora é meia-sink. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.